Bom te encontrar neste terceiro dia de meditação, reflexão sobre o Espírito Santo e sobre os seus dons. Espero que o Espírito esteja violentando você, esteja transformando a sua estrutura, a sua vida, te ajudando a pensar de uma forma nova, a ver o mundo também de uma forma nova, a se comprometer mais com as transformações que precisam acontecer na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas de você, a se preocupar com a sua cidade, com a sua comunidade, enfim, esse é o caminho pelo qual o Espírito quer te guiar, por um caminho de uma vida nova, transformada. Sabemos que isso é profundamente desafiante, mas que cheios do Espírito, isso também é plenamente possível. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o dom do conselho. Quando falamos conselho, já pensamos logo na palavra, na resposta para um problema, diante de uma angústia, alguém traz ali uma fórmula pronta como uma receita de bolo, para aquele problema específico. Claro que tem muita gente que tem o tom da palavra, que sabe nos orientar, que tem facilidade de escutar, e às vezes a melhor maneira de ajudar é escutar e não necessariamente falar, trazer uma palavra, mas é o silêncio da escuta, da presença, enfim. Então, este conhecimento, essa forma de responder às necessidades, às dificuldades, elas são importantes, são conquistadas também. O ser humano ele aprofunda, quanto mais você lê, quanto mais você se informa, mais você compreende as estruturas e as realidades humanas. Hoje nós temos a psicologia, a psicanálise, que consegue ajudar o homem e a mulher a mergulhar melhor em si mesmo e ter respostas para os seus desafios e também para os dos outros. Consegue, escutando o outro, ajudá-lo a encontrar um caminho. O dom do Espírito, o dom do conselho, ele não é necessariamente a palavra, ele está muito mais ligado ao caminho que se faz com o outro. Por isso que quando cantamos, Senhor, vendarmos o teu conselho que nos faz sábios para guiar. Guiar é caminhar com o outro, é estar com ele no caminho que ele está fazendo. Veja como que é desafiante esse dom. É ser capaz de ir com o outro nos caminhos que ele faz e guiá-lo. É capaz de ser capaz de caminhar com ele o que precisa ser caminhado e, no momento oportuno, também mostrar-lhe um novo caminho. Mas qual que é o problema de caminhar com o outro? É que nem sempre nós estamos livres para ser guias porque é comum que muitos caminhos estejam fechados para nós. Por que fechados? Porque, às vezes, no lugar de pontes, nós construímos muros. Nossa alma tem muitas fronteiras. Nós cercamos, fazemos muitas cercas. Então, de repente, quando o outro precisa que a gente caminhe com ele, a gente não está disposto a caminhar porque não somos livres o suficiente para trilhar todos os caminhos. Então, o dom do conselho, o dom do Espírito, o dom do conselho que nos faz sábios para guiar é deixar, então, que o Espírito nos ajude a romper as fronteiras, a quebrar os muros e construir pontes, é uma alma livre para ir onde, onde puder ir, onde estiver um ser humano. O dom do conselho, hoje, se manifesta de maneira muito especial nas periferias, nas periferias da existência, não necessariamente nas periferias geográficas. Então, o homem e a mulher cheios do dom do conselho é aquele que pode caminhar na periferia, pode ir até onde o outro está caído, sofrendo, mergulhado nas suas misérias. O dom do conselho, ele não permite que a gente fique instalado em nossas sacristias, em nossos grupos fechados, cuidando só de nós. Ele é uma intentação para caminhar. Portanto, nesse dia, eu quero convidar você a meditar sobre esse dom e a pensar nas barreiras que você tem se colocado, nas fronteiras, nos muros que você tem imposto a você mesmo. Tem se colocado, que não tem te permitido ir em todos os lugares onde seria importante você ir. Às vezes, de uma coisa muito simples, né? Uma pessoa que você não passa perto da casa, ou quando encontra na rua, tem que virar o rosto, porque não consegue conversar, não consegue romper essa fronteira, não consegue caminhar com o outro. Falta-lhe o dom do conselho, né? De caminhar com o outro. Ser um sábio para guiar o outro. Então, é um dia bom para meditarmos sobre isso. Não precisa ficar envergonhado porque você tem muitas fronteiras. Mas é bom que você desperte e abra o seu coração e deixe o Espírito, como eu já te disse, isso é doloroso, mas que você deixe o Espírito ajudar você a romper as fronteiras para ir até onde os outros precisam. Senhor, vem dar-nos teu conselho. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar.